O que me deu isso? Quem te deu isso? Eu comprei. Por que? Da onde? Por que por que propósito? Oponopono. E eles colocaram um árvore. Você deu isso. Você deu isso. Isso é uma tapamala? Por que? Por que? Você canta? Você usa? Você recita? Você pré? She does it for oponopono. Oponopono. I'm happy. I'm healthy. Is that? Is that? Is it good? Yes. Muito bem. Faz muito bem? Faz bem você? I think it did good to me, sir. Yes. Ok. Close. Very strong. Very strong. Put all the hands up. Very strong. Good. Let's say your soul like this, huh? Yes. You're ready to go. Let's say your soul like this. I'm sorry. I don't know. All right. Wait. Para cima. Senhora. Zero. Compreende-me. Por favor, não engane a sua mente. Deus não é um mantra. Deus não é um símbolo. Quantos minutos por dia você recita ou usa isso? 25 minutos por dia. Para outras pessoas? Hours. Então, eu digo, espera. Você tem um árvore. Você fez o árvore. 25 minutos, madame. Na próxima vez, planta dois árvores. Plante dois árvores. Um dia, dois árvores. Um dia, duas árvores. Às vezes, a gente não pode nem achar uma árvore. Pega a semente de uma mão. Pega a semente de uma mão. Faça um pequeno buraco e põe a semente de uma mão. Daqui a pouco, vai ter um pé de uma mão. Nature will be happy. A natureza vai estar muito feliz. Muito melhor do que fazer isso. É verdade? Pronto, pode ir. Obrigado.